Eu acho que é importante a gente ressaltar, principalmente para o nosso torcedor, que desde a nossa chegada, e vocês lembram que nós chegamos no momento em que virtualmente o clube já estava rebaixado, e a nossa ideia de chegar antecipando a vinda, é para que nós pudéssemos ter como principal objetivo alinhar o relacionamento com os atletas que estavam, identificar o ambiente, identificar potencialidades, começar já contatos, e foi exatamente o que nós fizemos, desde a nossa chegada, e foram, não sei se vocês se atentaram a isso, mas foram 31 atletas que tiveram seus contratos encerrados ou não renovados. É um número muito significativo. Somado a isso, nós tomamos uma decisão de imediato, de naquele momento emprestar o William, o nosso goleiro, Pai Moré, que era um atleta que já estava um tempo na casa, e nós tínhamos a necessidade de dar uma minutagem para ele, que foi uma outra política que a gente está desenvolvendo aqui. Os ativos da casa têm que ser valorizados, né? Então, se sentimos que por algum motivo, naquele momento, não vai ter um aproveitamento, vamos fazer ganhar minutagem para isso, né? Nós tivemos o Pegorari, Jean, Tota, renovamos com o Jadson e tivemos Danilo Bosa de volta, somado a sete atletas da base. Era exatamente esse o nosso elenco para início de pré-temporada. A partir daí, nós fomos buscar as contratações necessárias, que foram 23 atletas contratados, em todos os setores do campo. Então, quando o professor Celso fala dessa dificuldade de entendimento, né? Não é fácil, porque uma das situações que nós investimos muito foi identificar o perfil dos atletas que nós queríamos, tanto dentro de campo como fora de campo. Nós tivemos aí, acho que já relatei numa última conversa com os senhores, que nós tivemos aí praticamente uma semana de imersão com o Celso Rote, e depois que nós identificamos claramente os modelos de jogo que ele gostaria de explicar e o perfil dos atletas, aí sim nós partimos para nomes, né? Obviamente, nós temos dentro dessa questão orçamentária, né? Que essa responsabilidade financeira que o clube vem demonstrando nos últimos anos e que vai continuar demonstrando, o nosso orçamento é um orçamento em que nós conseguimos seguir a risca. E se vocês lembram da minha apresentação, eu falei que nós íamos ter networking, criatividade e agilidade. Quando se fala em orçamento, eu queria deixar uma coisa muito clara. Isso não é, não será de forma alguma, nenhuma desculpa para qualquer tipo de resultado dentro de campo. Não pode ser isso. Até porque nós trouxemos exatamente quem a gente queria trazer. lógico que dentro, como se costuma dizer, dentro das partilheiras que nós podíamos buscar. Então, o elenco que foi montado, ele foi montado muito em cima de todo o perfil estabelecido com o técnico e mais do que isso, ele foi montado pelos jogadores que nós quisessemos estar aqui. Nenhum jogador que aqui está, ele veio por falta de opção. Ele veio para as nossas opções. O quanto isso vai dar certo ou não, o quanto nós fomos capazes ou não, o tempo dirá a partir de agora. Gostaria também de passar para vocês que, dentro da política institucional do clube, estamos muito atentos à categoria de base, que, além dos jogadores que ali estão e que, e que, alguns deles poderão estar de saídas também para ganhar minutagem nos próximos dias, já estamos num processo de aproveitamento e de subir jogadores que jogaram a Copa São Paulo, que vai ser uma prática entre nós. O sub-20 vai estar muito integrado à equipe principal. Nesse primeiro momento, subimos dois atletas, que foi o da Rocha e o Abner, por necessidades pontuais de posição, para que os demais pudessem ter férias, mas, a posteriori, quando eles voltarem, vai ser muito comum, vocês vão notar, vai ser muito comum o sub-20 e o sub-17 realizarem trabalhos de integração com a equipe principal. Outra situação que também aproveitando, esse DNA formador do clube, que não é só formar atleta, mas profissionais também, fizemos uma escadinha positiva, promovemos a questão do preparador físico, do celular de preparação física, do fisiologista, todos os profissionais da casa que foram galgando posições superiores. E também falar sobre a questão da nova estrutura do CT, que facilitou muito para nós hoje o fato de nós podermos nos apresentar no CT para fazer os treinos diretamente lá. Obviamente, existem e existirão sempre muitas mudanças e incrementos a serem feitos, mas, nesse primeiro momento, atendeu muito toda a nossa necessidade. E me coloco à disposição dos senhores aí para as perguntas. Vamos falar, então, Júnior, do último reforço que o clube buscou, que foi o zagueiro Alce, a situação, justamente como o Juventude chegou nesse nome, que é um atleta que surgiu muito bem lá no São Paulo, com vocações em seleções de base, mas que sofreu muito com lesões também. O que o Juventude espera desse atleta agora? O Valce é um jogador que eu trabalhei com ele no São Paulo e você lembrou bem, né? Era o titular absoluto da seleção pré-olímpica, um jogador que era o grande destaque do São Paulo e que vem, infelizmente, de um pouco mais de dois anos sem uma partida oficial. O Valce faz parte de um monitoramento que nós temos e de algumas parcerias com clubes. Ele chega hoje aonde todas as garantias econômicas, jurídicas e técnicas são dadas pelo São Paulo. E é um jogador que vem, conversei muito com ele, os nossos departamentos médicos conversaram muito, ele é um jogador que não sei se vocês sabem, mas ele está há 60 dias completamente integrado em equipe principal de São Paulo, fazendo todos os trabalhos, sem nenhuma reincidência de nenhum problema. E por que o Valce vem para o Juventude? Porque ele precisa esperar novos ares. O mesmo efeito que quando a gente tira um jovem daqui para ganhar uma minutagem, para ganhar um pouco de casca, o Valce precisava de novos ares. E aí é uma coisa que eu acho que todos vocês têm que se orgulhar muito, né? Quem hoje está no dia a dia com o Juventude. O Juventude hoje já tem uma marca de ter um trabalho sério, de ter uma estrutura importante para que pudesse permitir que esse jogador viesse para cá e a partir de agora pudesse... Inclusive, ontem ele já treinou. Só para vocês saberem, já treinou, treinou normalmente. É um jogador que está aqui e a repercussão da volta dele para a torcida do São Paulo, que conhece ele muito bem, é de muita felicidade, né? Que ele possa estar voltando, né? Júnior, me perdoe se a pergunta ficar um pouco longa, porque já faz alguns dias que eu preciso fazer essa pergunta e não consegui ainda. No primeiro treino, pelo menos que eu fui assistir, eu percebi alguns jogadores da base do Juventude que não estavam nem no time de baixo. Depois eles entraram na parte final do treinamento. São eles o Felipe Pará, o Kelvi, o Dudu, que já agora foi emprestado, mas estava ali na época, estava treinando. O Juan, daí tinha o Pedro Arthur, né? E o Rafinha, esse até estava no time de baixo. Enfim, eram oito jogadores. Todos esses têm idade para jogar a Copa São Paulo, né? E eles estavam apenas correndo na volta do campo enquanto que os outros demais companheiros deles estavam treinando com o Celso. Por que esses meninos não foram utilizados, Júnior, na Copa São Paulo? Principalmente naquele início de janeiro, onde os jogos na Copa São Paulo tinham uma repercussão enorme, estava todo mundo assistindo, porque não tinha outro jogo para assistir. Não seria mais útil que eles tivessem estourado a idade na Copa São Paulo e daqui a pouco se valorizar ou ajudar a juventude a fazer uma campanha que desce vitrine lá, ao invés de deixar eles só treinando aqui? Porque provavelmente, a menos que mude muito, esses meninos vão ser emprestados agora, né, Júnior? E até para a carreira deles talvez seja um momento decisivo agora. Não era melhor que eles tivessem disputado a Copa São Paulo ao invés de ficar aí treinando para não jogar? Ah, puxa, que boa você fez essa pergunta, cara. Ela é muito importante. Dia 2 de dezembro era a data limite para entregar a lista na Copa São Paulo. Eu tinha 12 jogadores efetivamente no clube. A única garantia que eu tinha eram os 12 jogadores que eu citei agora há pouco. Se eu coloco eles na lista e eu não consigo entregar os reforços que eu esperava entregar, ou o time da Copa São Paulo iria completamente desfalcado ou eu não faria pré-temporada. Esse é o primeiro item. Segundo item, e aí é mais importante ainda, que é a questão técnica. A Copa São Paulo é o único campeonato efetivamente nacional que a base do Juventude vai ter esse ano. Porque nós vamos ter uma Copa do Brasil sub-17, que só me dá garantia de um jogo. Um jogo. Se eu passei, vou ter mais um. Se eu não passei, acabou. E o que a Copa São Paulo, nós como equipes formadoras e vendedoras, e é importante saber quem nós somos, nós somos formadores e vendedores. O que a Copa São Paulo mais busca? Não é jogador de último ano, é jovem. E aí nós priorizamos levar uma equipe mais jovem. Nós somamos a questão da inscrição com a questão da visibilidade de uma geração nossa, que é uma geração muito importante, uma geração de muita qualidade, colocando na vitrine. E só para você saber, nós estamos com nove propostas de venda dos jogadores que foram para a Copa São Paulo. Então, a estratégia de visibilidade, ela foi plenamente atingida. A estratégia de você poder fazer uma pré-temporada com qualidade, ela foi muito bem atingida também. E esse jogo, esse treino que acho que você está citando, acho que foi contra o Avenida. Pode ter sido? Treino. Treino. Porque os primeiros treinos, todos participaram. O jogo contra o sindicato, eles fizeram um terço do treino normalmente. O Juan treina normalmente com a equipe, constantemente. O Kevin participou do time... Eu não consigo falar do time A ou do time B, mas hoje nós temos 22 a 25 jogadores de linha que atuam constantemente ali no momento do treino. O jogador de todos que você citou, o único jogador que ficou um pouco mais fora nesse período foi o Pará. Foi o Pará. Todos os demais tiveram uma minutagem muito similar. Mas isso faz parte da parte do treinamento. Isso não tem muito problema. Mas o que eu queria enfatizar muito são esses dois detalhes. O primeiro, que quando eu tinha que entregar a lista de inscrição, eu tinha 12 jogadores no elenco. E o segundo, e principalmente por uma questão estratégica, somado a isso, nós colocamos o que nós temos de melhor, como safra, como visibilidade no mercado. E esses jogadores de último ano que estão agora, lembrando, esses que estouraram a idade, eles já têm que estar em equipe principal agora. Eles não têm mais como jogar sub-20. Então, aqueles que possivelmente a gente vai dar mais alguma tentativa de jogar fora, de ganhar minutagem, já são jogadores que têm que partir agora para o futebol principal. Eu não gosto de falar futebol profissional, porque profissional, todos os que ali estão são. Mas fazer equipes principais. E é esse planejamento que acho que é muito importante que todos vocês entenderem. Nós fizemos as coisas minuciosamente preparadas. Não foi uma situação, vamos isso ou aquilo. Não, preparamos todas as contingências possíveis. E, a partir de agora, os jogadores que, porventura, saiam. E nós temos hoje uma expectativa de tirar alguns jogadores de idade estourada, para que eles ganhem mais minutos fora daqui. Por quê? Porque, principalmente, os jogadores mais jovens, com idade ainda de sub-20, de sub-19, de sub-18, estão mostrando um poderio muito forte. E são jogadores que podem trabalhar tranquilamente conosco durante a semana e ainda ser utilizados durante o campeonato gaúcho. Que, infelizmente, para a nossa base, nessa idade, é o único campeonato que nós teremos de relevância para jogar esse ano. Júnior, na entrevista anterior do Celso Roth, ele até falava que espera contar com os jogadores que chegaram aí nesta semana, precisam ainda serem regularizados. Te pergunto, qual a situação deles? Estarão no BID a tempo de sábado? Olha, nós temos uma expectativa positiva para os três, mas documentação é meio complicada. Por exemplo, eu sei que um dos três, nós estamos com um problema sério dentro da emissão de um documento, de um órgão, de um app, de um aplicativo do governo federal. Não está saindo um documento que a gente precisa, não tem nada a ver, está tudo pronto e o aplicativo está bugado hoje. E ele bugado, a gente não tem um documento, se o documento não consigo entrar, sem entrar. Essa nova era, ela é muito boa, é muito ágil, mas tem hora que a gente sente um pouco da falta do papel e da caneta para poder fotografar e mandar para frente. Eu diria que dos três, dois, tem grandes possibilidades de estarem no BID. Quais são? Vocês, no final do dia, devem ter já uma ideia disso daí. Mas eu acho que a gente vai conseguir uma posição. E aí eu quero fazer um elogio. A nossa equipe interna, a nossa equipe aqui, o nosso pessoal hoje de registro, de RH, o pessoal nosso aí, que não aparece tanto, aliás, a torcida nem sabe que estão aqui. Eles são feras, viu? Nós estamos com uma equipe interna aqui no Juventude, estão de parabéns, porque de ontem para hoje foi muito irão. E eu acho que nós temos uma grande chance de pelo menos dois dos três estarem no BID. E a situação do Vini Paulista, que o Celso falou que está praticamente fora desse jogo, e o clube para agora no quesito contratações para avaliar o grupo ou segue atento no mercado? Se você me permitir, eu quero fazer uma atualização do BM do clube. Pode ser? Vamos lá. Gabriel Tota, Zé Marcos. Daniel Cruz e Wellington fazem transição já a partir da próxima semana, já voltam para o campo na transição de campo. Pelo nosso protocolo, de sete a quatorze dias, se não houver nenhum problema maior nisso daí, tá? Ficam ainda no DM, o Gabriel Aires, que é um que inclusive estava treinando constantemente com a equipe principal, mas infelizmente novamente teve uma lesão muscular severa, né? E o Gordígio. Esses dois, a gente tem uma previsão um pouco maior ainda, eles demorarão aí por volta ainda de três a quatro semanas para a gente poder contar. O Vini, infelizmente, ele teve uma fissura no maxilar, que, constatado agora pelo exame de agora de manhã, chega a ser uma fratura, realmente. O primeiro, a iniciativa que nós temos agora, nós estamos fazendo exames complementares, há tendência, há tendência, não quero cravar isso, porque está sendo realizado durante o dia, mas há tendência que não seja cirúrgico. Ele vai ter que só usar algumas travas, algumas amarras no maxilar para poder estabilizar, mas é um jogador que ficará em torno de, no mínimo, quatro semanas fora. Ainda sobre o elenco, em relação ao elenco formado para o Campeonato Gaúcho, já está fechado em relação a novas contratações? Existe também possibilidade de saídas de atletas? Saídas, diria que são apenas os mais jovens que a gente está deslumbrando da minutagem. Dos que chegaram, não vejo nenhuma expectativa de saída. Nós estamos tomando um cuidado muito grande na quantidade do elenco, porque às vezes parece que nós estamos com muitos jogadores. Na verdade, o que nós temos hoje, efetivamente, são 35 jogadores no elenco. Com os dois que subiram do 20, são 37. Mas, se você tirar hoje, os que estão no DM, e os que são da base, que fazem esse processo, nós passamos agora, a última semana, só para vocês terem uma ideia, quatro sessões de treino com apenas 19 jogadores de linha. E o Celso, vocês já perceberam, ele gosta muito de trabalhar o campo reduzido, o campo aberto, sempre 10 contra 10. Ele gosta de fazer esse trabalho de aproximação, até porque tem uma necessidade para que a gente possa ganhar tempo no conhecimento do atleta. Então, nós temos algumas sequências de treinamento, que se quer, nós temos 20 jogadores de linha para trabalhar. O que é o ideal para nós? Que a gente mantenha entre 25 a 27 jogadores de linha. Por isso que nós vamos investir muito nos jogadores com idade de sub-20, porque isso nos permite que o jogador, mesmo que ele tenha um pouco menos de treino durante a semana, no final de semana, ele tenha atividade. E, ao mesmo tempo, aqueles que já estouraram a idade, alguns já vão ficar de forma definitiva, e os que não ficarem, é aquilo que eu disse agora há pouco, ganhar minutagem para que esse ativo do clube fique permanentemente sendo valorizado. Mas, fechado, nunca está fechado, nunca está fechado. A gente, espero, sinceramente, não ter que movimentar o mercado por pontuzão. Até conversando hoje com o presidente, eu falei que a única coisa que me deixa chateado no futebol, mas chateado mesmo, é contusão. Porque foge da nossa alçada, foge do nosso poder, sabe? Enquanto os jogadores estão ali, se a gente teve competência ou não para montar a equipe, tudo isso é questionável, mas eles estão disponíveis. O jogador que não está disponível é o que mais chateia a gente.